Voltamos para as ruas de Três Lagoas, ao vivo, com o repórter policial Alfredo Neto, que traz aí uma ocorrência, apreensão de maços de cigarro. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Ontem, apesar do calorão, o que chamou a atenção foi a movimentação do setor policial, perseguição nas ruas de Três Lagoas, viaturas da PRF perseguindo carros que eram utilizados para contrabandear cigarros do Paraguai para o estado de Goiás. A operação da Polícia Rodoviária Federal foi em apoio à Polícia Militar do estado de Goiás, que estava investigando essa quadrilha e pediu apoio da polícia local para poder interceptar esses carros. Eram três carros, Israel. Um Renault Kangoo, um veículo de carga, baú, um Hyundai Tucson e também um GM Montana. Esses veículos acabaram passando pela barreira policial na BR-262, não obedecendo a ordem de parada e adentrando na área urbana, aonde foi feito aí um acompanhamento tático. Na rua Maria Guilhermina Esteves, um dos carros acabou colidindo contra um veículo que estava passando pelo semáforo e os policiais acabaram fazendo a prisão do motorista do veículo Tucson e dentro desse carro, apreendendo mais de dois mil maços de cigarro. Em seguida, os policiais conseguiram localizar o Renault Kangoo com mais de trinta mil maços de cigarro. E ainda, em seguida, conseguiram fazer a localização da GM Montana, que estaria em um bairro aqui de Transagoas, na Zona Sul, o que se indica ali no bairro Santa Terezinha, onde esse motorista tentou fugir da abordagem policial, mas não conseguiu. Ele foi acompanhado, foi interceptado e preso com ele, mais alguns maços de cigarro ali. No total, trinta e um mil e oitocentos maços de cigarro foram apreendidos. Foram trazidos para a sede da Delegacia da Polícia Federal, aqui em Transagoas, onde foram catalogados e agora a PRF de Transagoas, junto com a PF e a Polícia Militar de Goiás, trabalham para tentar localizar o restante da quadrilha. Tantos aqueles lá de Goiás, que recebiam essa mercadoria para distribuir naquele estado, quanto também quem é o receptador aí, a pessoa que recebe, armazena, até que esses carros sejam carregados para serem levados para o estado vizinho. Lembrando que esse cigarro sai do país vizinho Paraguai, adentra ali por Ponta Porã, onde é armazenado em casas alugadas, depois os carros são preparados para que os chamados mulas recebam esse carro e levem esses carros até os grandes polos para que esses cigarros sejam distribuídos e, é claro, entregues aí para serem vendidos em comércios e colocando a saúde dos consumidores em risco. O inquérito foi aberto e agora segue investigado pelas polícias dos dois estados, a PRF e PF, em Transagoas, e também pela Polícia Militar do Estado Goiânico. Os dois homens que foram presos continuam aqui na sede da Delegacia da Polícia Federal, aonde prestaram depoimento e seguirão até que a Justiça determine aí a transferência deles, ou para o Presídio de Segurança Média de Transagoas ou para a Justiça Goiana, aonde os dois irão responder por esse crime aí de contrabando, descaminho e também crime contra a saúde pública de Israel. Legenda Adriana Zanotto